O nome do jogo. Grêmio e Sporting Cristal jogaram 97 minutos, mas o tempo de bola rolando foi o de apenas um período, 45 minutos. Com a posse do jogo durante 32 minutos, o Grêmio Condinho exibiu no segundo tempo futebol arte. E os peruanos começaram a dançar. Aos 8 minutos, no cruzamento de Arce, a bola passou pela cabeça do Zé Alcino, pelo pé direito de Goiano, até chegar no esquerdo de Paulo Nunes, que fez o primeiro gol dele na Libertadores deste ano. Paulo Nunes não poupou esforço para brigar pela bola, e na disputa com o Marrendo, os dois receberam o vermelho. Aos 35 minutos, Dauri colocou o Grêmio com a vantagem de 2 a 0 no placar. O Sporting não sofreu uma goleada graças a Balério, que como goleiro fez 5 belas defesas, e como zagueiro soube desarmar. Com a vitória, o Grêmio garantiu a liderança do Grupo 4, e vai enfrentar na próxima fase da Libertadores, o Guarani do Paraguai, terceiro colocado do Grupo 1. O Cruzeiro ficou em segundo e vai enfrentar o Nacional do Equador. Numa Libertadores que o Brasil segue firme, bem representado pela cor azul, de gaúchos e mineiros. Somos, somos azules, e nesta noite, quem quer o que ganhar, quem quer o, quem quer o, quem quer o.